Tem um lago em Roraima chamado Caracaranã. A população do estado costumava ir até lá nos fins de semana. Tinha até um festival que atraía tantos turistas como o boi de Parintins. A Raposa Serra do Sol também englobou o lago e mais três municípios frutos de um processo de miscigenação e integração iniciado há mais de 250 anos com a fortaleza do Rio Branco e as fazendas nacionais responsáveis por impedir que espanhóis, ingleses e holandeses se apossassem do nosso território. Te parece sensato desprezar as lições do passado e desabitar municípios numa tríplice fronteira a título de preservar costumes e tradições de pequenos grupos de brasileiros? A cultura indígena, lógico que as raízes devem ser preservadas, mas o índio deve ser brasileiro, ele deve ser um cidadão brasileiro, preservando a sua cultura, aquilo que tem de bom na cultura e não o que tem de ruim, por exemplo. Você não vai conservar a cultura do Yanomani lá de Surucucu, que mata o primogênito se for mulher, tem que ser homem, se for mulher, mata. Isso não vai preservar, aquela imundície que eles vivem lá no Troço também não vai preservar, você vai ensinar em gênero para eles, eles dizem que eles são nomes, eles não são nomes, eles não saem dali, onde tem o posto da FUNAI, tem qualquer coisa do exército, que tem médico, eles não vão sair dali, porque eles querem, eles sabem que quem salva eles é o civilizado que está ali por perto. Então não adianta, eu acho que nesse caso você tem que ir paulativamente, sem agressão e trazendo ele para o nosso meio de vida, que é um meio de vida mais confortável. Logicamente dando uma atividade econômica e não querendo que ele sobreviva daquela maneira que ele está. Aí vira, como você disse, é o que os antropólogos aí do modo geral querem, é um zoológico humano para eles estudarem. E quem estuda, aprende e fica em vantagem. E como no jogo, vence quem está em vantagem, quem conhece e manipula o adversário. Enquanto Príncipe Charles e WWF inglesa eram recebidos na Guiana a título de preservar as florestas e as populações tradicionais, do lado de cá da fronteira, brasileiros que passeavam no lago Caracaranã eram flechados por índios ligados ao CIR, como se ali já não fosse mais Brasil. Índios que usam radiofonia e picapes de luxo bancadas por ONGs afirmaram que estavam apenas fazendo conscientização ambiental. A velha estratégia continua em curso e os brasileiros conformados com os fatos. Brasileiros que são barrados diariamente em estradas federais por índios que frequentam as cidades e votam em bloco. Recentemente, índios Ticuna, que tem terra demarcada desde 2004, invadiram a periferia de Manaus, o que rendeu boas manchetes no início de eleições. Em menos de uma semana, conseguiram até a indenização do governo. Não se surpreenda se isso se tornar o início de mais um longo processo de demarcação, já que há cemitérios indígenas espalhados por toda a confluência dos rios Amazonas e Negro, já que a expressão direito das populações tradicionais, embutida na Constituição de 88, está tendo mais importância que antigos documentos de propriedade ou o futuro da nossa nação. Na minha terra, tem um ditado que diz Onde tem otário, malandro se dá bem. A nossa Amazônia é uma conquista dos antepassados herdada por todos do Brasil, não por grupos isolados. E pode te dar uma vida melhor agora. Estas duas montanhas, por exemplo, sem mexer em nada, elas têm tudo para se tornar destino certo no turismo mundial. Cada descoberta nesta região única e virgem do planeta pode se tornar uma manchete abrindo portas para nosso país. Quanto elas renderiam em visitação turística e investimentos em pesquisas e patentes? Em vez disso, foram interditadas pelo governo a mando de estrangeiros, apesar de pertencerem a ti e a tua família como brasileiros. Se não quiser abrir mão das riquezas do teu país, vai ter que resistir e preparar as próximas gerações para resistirem. Porque são determinadas pessoas ou personalidades por atributos reconhecíveis como importantes pela sociedade que adquirem em determinados momentos na história um papel crucial. Há exemplos de Roosevelt. Nós poderíamos dar vários outros exemplos. Há exemplos de Mandela. Há exemplos de Gandhi. Então, quando a sociedade parece que está estagnada ou vai naquela rotina que nada mais nos assusta, nos impressiona, nos assombra, a gente pergunta, isso vai dar em quê? Isso não vai dar em nada se alguns corajosos, se algumas pessoas devotadas, generosas, não assumirem a sua cota de responsabilidade. Bom, essa é para terminar. O nióbio é utilizado na produção de naves espaciais, de ogivas de foguetes, de turbinas de caminhão e até de lâminas de barbear. Mais de 90% do nióbio do planeta estão na Amazônia, no Morro dos Seis Lagos, na cabeça do cachorro, lá na fronteira com a Colômbia, onde só nos permitiram deixar um pequeno grupo de soldados, o nióbio é tão evidente que a água dos lagos tem a cor do minério. Ali perto, tem petróleo, tem urânio, tem Inglaterra, tem Holanda e tem a base de lançamento de mísseis e satélites da União Europeia. Você acha prudente continuar desabitando assim uma região que pode proporcionar uma vida melhor a todos da nação? Eu queria citar, não sei se você conhece um texto que diz pensamentos são coisas. Quando Descartes diz penso e logo existo, ele está dizendo que esse aí é um princípio filosófico empregado à vida de indivíduo e à vida de uma nação. Uma nação ou um indivíduo é possuído e dominado pelo pensamento que nele predomina. James Allen escreveu um texto chamado Pensamentos são coisas. Ele diz assim como pensas, assim andas, assim caminhas, assim como amas, assim atras. Tu estás hoje onde os teus pensamentos te trouxeram, tu estarás amanhã lá onde os teus pensamentos te levarem. Não escaparás do resultado dos teus pensamentos, mas suportarás, aprenderás e te regozijarás. Realizarás a visão do teu coração, seja a bela, seja a baixa ou ainda a mistura das duas, mas tu gravitarás secretamente em torno daquilo que mais amas. Será colocado nas tuas mãos o exato resultado dos teus pensamentos. Tu não vais receber nem mais nem menos se não aquilo que mereces. seja qual for o teu ambiente atual, cairás, permanecerás ou te erguerás com o teu pensamento, com tua visão, com teu ideal. E te tornarás então tão pequeno ou pequena quanto o desejo que te controla ou tão grande quanto a aspiração que te domina. Então, eu acredito que o texto encerra assim, eu acredito que a minha vida vai depender muito do que eu sonhar, do que eu pensar. e eu só penso de coisas boas, penso coisas boas para mim e para o povo brasileiro, para mim e para todos os índios. Eu não gostaria de ter todas as condições do mundo enquanto o meu povo está lá passando todas as misérias, passando toda a necessidade. Por isso, hoje, eu penso dessa forma. Eu acho que o princípio da universalidade deve prevalecer, que é o princípio pelo qual todos, do mesmo todo, são sujeito ou beneficiário de tudo aquilo que é previsto para um todo. Por isso, se o branco sofrer, aí é que o índio pode sofrer. Mas se o branco só não sofre e o índio tem que sofrer, eu não concordo com isso. Se todos têm que sofrer, tem que sofrer por igual. É o princípio da universalidade prevalecendo em tudo, para mim. Essa é a ideia. Muito obrigado. Só mais essa. A Venezuela vive da grana do petróleo. Só que no subsolo não tem muro dividindo. E como estamos bem ao lado e somos maiores, é provável que aqui embaixo tenha até mais petróleo do que lá. Mas enquanto o poço vai secando, nem exploramos, nem protegemos nossas riquezas. Sacrificamos nosso povo em nome do índio, do meio ambiente e da corrupção. Reage, amigo! Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora da própria morte, terra adorada, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Mas, se defendendo esta brasileira Amazônia, tivermos que perecer, ó Deus, que o façamos com dignidade e mereçamos a vitória. A história continua e as pressões também. da própria morte, que o façamos e o façamos a praça roveitado, que o façamos à luta, que o façamos e o façamos e o raçamos a fruta. e o façamos a a fã. O que é isso?